Como é que vocês estão? Tranquilo? Aqui quem fala é o Emerson do canal Emerson Weasley, o canal que fala sobre Arrocha e Arrochadeira. Hoje eu vou trazer uma notícia muito importante para todas aquelas pessoas que gostam do Arrocha e que gostam do Pablo e do Asas Livres. Então, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Gente, nós sabemos que o Pablo é um dos maiores cantores de Arrocha. Um dos maiores não. É considerado por muitos o maior cantor de Arrocha. Ele foi o percursor desse gênero que hoje é um dos mais queridos do Brasil. E eu acho que todo o sonho de todas as pessoas que curtem o Pablo, o Asas Livres, o Arrocha, era de ver o Pablo junto com o Asas Livres novamente. E isso vai acontecer. E adivinha onde vai ser o lugar desse encontro? Nossa querida Bahia, Salvador. Então, gente, vai rolar esse show aí mais esperado, acho que de todos os tempos. Pablo e Asas Livres, Retro, todas as músicas que fizeram sucesso, onde tudo começou, nenhum som show. Velho, isso vai ser demais. Quem tiver o ingresso aí e quiser mandar para mim, pode mandar que eu já estou querendo, velho. Eu estou querendo também descer para Salvador porque, velho, esse show vai ser demais, demais, demais. Então, eles deixaram um vídeo aqui falando sobre o assunto. Então, vou deixar aqui para vocês. Vamos lá ao vídeo. Tem que ter história para cantar o Arrocha das Antigas. É com muito prazer que anuncie o show que vai marcar a sua vida. Dia 26 de outubro, prepare o seu coração para curtir e se emocionar com Pablo e Asas Livres Retro. Arrocha, 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 arrocha. Isso mesmo. O homem resolveu mostrar como tudo começou. Arrocha, arrocha. Pablo e Asas Livres Retro. Só as antigas. Canta comigo, arrocha. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Dia 26 de outubro, Salvador vai parar. Cara, acho que não dá para vocês irem daí porque se vocês virem, se arrepiou aqui, cara. Porque esse show vai ser top, top demais. Eu acho que é um dos maiores shows que já aconteceu em Salvador. Na minha opinião, porque eu sou fã do Arrocha, outras pessoas que gostam de outro gênero vai ter opinião diferente. Mas eu, particularmente, que gosto do Arrocha, eu acho que vai ser um dos maiores shows que aconteceu na Bahia até agora. Porque, velho, pense aí, Pablo e Asas Livres Retro, cara. Vai ser bom demais ainda, mas aquela música. Tudo Azul. Nossa, essa música é o hino do Arrocha, cara. E Pablo, com certeza, é um dos maiores cantores. E a banda Asas Livres, muito melhor ainda. Pablo e Asas Livres junto, cara. Vai ser bom demais. E assim, eu já estou esperando para ver os vídeos, porque eu acho que eu não vou poder comparecer. Se alguém tiver um ingresso aí, pode mandar para mim, que eu vou aceitar e descer para Salvador pesado. Então, gente, foi isso que aconteceu aí. Vai rolar esse super show. E eu resolvi trazer isso aqui para vocês, porque eu acho que todos nós queríamos ver isso acontecer novamente. E, graças a Deus, eles aceitaram os pedidos da maioria dos fãs e vão fazer isso. Então, isso vai ser bom demais. Então, velho, é isso. Esse foi o vídeo só para esclarecer isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, gente? Se gostou, por favor, se inscreve no canal e ative as notificações para se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. E também me segue lá no meu Instagram, Emerson YouTube. Lá você fica por dentro de todos os lançamentos e sabe antes de eu postar aqui no YouTube, beleza? E também na minha fanpage no Facebook, Emerson YouTube também, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Só para esclarecer isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo. E até a próxima. E aí O que é isso?